Então, podemos começar com este grande tema que tem conversa a imagem, o tema da imagem, portanto, e vocês, neste caso, temos a Bati Rodrigues, que foi a Esmis Madeira em 2011, não estou em erro, corrija-me se estou errada, a Luísa Gonçalves, que é modelo fotográfico, e também, neste caso, modelo fotográfico, que é assim que se diz, não fotográfica, mas o Supremo Suá, e o termo certo é modelo fotográfico, que é, portanto, também conhecida na região, a Luísa tem feito muitos trabalhos a nível de campanhas, para marcas, enfim, é título pessoal também, a nível pessoal também tem de trabalhar muito nisso a nível. A Bati Rodrigues também tem desenvolvido um trabalho na área da moda, que é de relevar, e, portanto, são duas pessoas que têm realmente o conhecimento da matéria. Podemos começar pela Bati Rodrigues. Bati, como é que se interessou por esta área da moda, como é que começou em criança, já gostava, e depois, um bocadinho, até chegar hoje em dia, aquilo que está a fazer? É verdade. Eu comecei com 15 anos. Fui numa brincadeira, estava no museu, e, entretanto, houve um concurso de missos, missos, e aí as minhas colegas, ah, tu devias participar, és alta, magrinha, devias, bonita, vais. E eu fui na descontra um pouco. E, por acaso, o júri, no júri estava a dupla Didi Arte, na altura a agência Modage, e também tinha outra agência, que estavam lá para avaliar as missos, e quem ganhasse ficava agenciada numa agência. Acabei por ser a missa do seu, nesse ano, e fiquei agenciada na Modage, o que foi muito bom, e me deu um lançamento a nível do mundo da moda. Pois, a Bati tem desenvolvido o seu trabalho sempre. O que é que tem feito? Neste, pois foi missa de 2011, missa Madara? Sim, desde os 15 anos fiz trabalho de passarelo, de fotografia, mais passarelo, além de promoções e por aí. E, em 2011, tentei novamente as missas, algo mais sério, mas fiz missa Madara, em 2011, e acabei por vencer. Nesse mesmo ano, acabei por participar na Missa República Portuguesa, no continente, lá em Lisboa. Também fiquei qualificada nas quatro melhores, e acabou por me levar à China, na Missa Biquíni Internacional, tudo no mesmo ano, em 2011. E nunca mais parou, é a área que tem trabalhado. Sim, sim. Mas, às missas é algo mais, que não estou a seguir tanto, é mais a moda. Mais a moda? Sim, sim. Agora, passando para a Luísa. Luísa, a Luísa tem também investido na sua carreira, tem desenvolvido a sua carreira nesta base da ideia da moda. Como é que começou? O momento que a marcou? Como é que foi, Luísa? Como é que tem sido este percurso? Portanto, já estou no mundo da moda já há alguns anos. Fiz um pouco de tudo, desde trabalhos promocionais com promotora, fiz alguns desfiles também, e desde que surgiu a primeira sessão fotográfica vi que realmente no mundo da moda algo que me dava adrenalina e pronto, algo que me dava mesmo garra era mesmo o mundo da fotografia, que as objetivas davam-me aquele momento de éxtase, desde o momento nunca mais quis parar. E pronto, comecei desde há dois anos, mesmo mais sério, dá um ano e meio para cá, as coisas já comecei há dois anos, mas dá um ano e meio para cá, as coisas se tornaram mesmo muito mais sérias. E pronto, tenho feito alguns trabalhos, muitos da minha autoria, como já tinha referido em algumas entrevistas, por vezes foco-me em momentos, por vezes foco-me em alguns sonhos, e também peço sempre a opinião à equipa com quem tenho vindo a trabalhar, porque também a opinião é fundamental, e somos uma equipa para trabalharmos todos juntos. A Luísa criou a sua própria equipa de trabalho, portanto, desenvolveu, digamos, o seu projeto, conta com apoios vários, não é? Exatamente. Eu formei a própria equipa, porque pronto, com a continuidade dos trabalhos, as pessoas foram-se tornando fixas, digamos assim, e como nos dávamos bem a trabalhar todos juntos, não refiro basicamente a nível de fotógrafo, porque o fotógrafo nunca tem um fotógrafo fixo, porque sou livre e gosto de modificar e de ter novas experiências. Mas a nível de apoio técnico e da parte multimédica, sim, tenho vindo a trabalhar com a mesma pessoa. Beite, a madeira tem um mercado, podemos dizer assim, tem um mercado de moda, que pode estar a desenvolver-se, como é que vê? E depois vou passar à Luísa. A moda, a nível regional, tem pessoas de valor, tem manequins, tem muita gente envolvida, não é? Tem qualidade, em todas as áreas, tanto a nível de manequins, como estilistas, como organização, a nível de agências. Só que é um mundo que torna-se um pouco temporário, não é a longo prazo para cada organização, porque como é um meio pequeno, cansa um pouco a imagem das pessoas e por isso é tudo muito a curto prazo. A curto prazo. Por isso mesmo não é algo que sejas para seguir a vida inteira, nem seja para criar uma empresa para durar durante muitos anos. Sim, sim. Exatamente. E a Luísa, o que é que pensa? A fotografia, a madeira tem locais bonitos para se fotografar, para criar o cenário, o que a Luísa gosta de dizer? Sim, a madeira tem, além de ter locais fantásticos e com uma beleza natural fantástica, também tem mulheres muito giras e que muitas até estão mal aproveitadas, porque a madeira tem mulheres lindíssimas. Como a Bati disse, e muito bem, o mundo da moda é a curto prazo. Temos que saber trabalhar bem. Como costumo dizer, fácil é subir, o mais difícil é saber manter. Aí é que está a grande dificuldade. Mas pronto, se soubermos manter e fazermos as coisas como têm que ser feitas e bem pensadas, podemos chegar assim um bocadinho mais além e não cansar tanto a imagem. Porque às vezes não é o trabalhar progressivamente e desgastar um bocado a imagem. É fazer um trabalho, dar aquele timing de pausa e depois quando lançamos com algo algo assim bem inovador e diferente. E que é o que as pessoas acham e a madeira necessita é de coisas diferentes, inovadoras. E a moda pode ser um veículo também de imagem da própria região, não é? As mulheres, a beleza, pode ser um veículo que pode estar um pouco sobreaproveitado, digamos assim. Podia ser mais aproveitado pelas empresas, pelo governo. O que é que acha? As empresas apostam na imagem... Até tem sido bem aproveitado. Porque tem muitas instituições que estão a utilizar, utilizam pessoas da moda para divulgar a madeira lá fora. E acho que a nível, nesse ramo, acho que está a ser bem aproveitado. Está a ser bem aproveitado. Sim. Mais inventos. Era bom que eu venha sem mais inventos, Luísa, neste caso. Inventos, sei lá, desfiles. Como é que veste? A organização de eventos é uma área que futuramente lhe interessa? Sim. Sim. Sem dúvida alguma. Estou a pensar já num próximo evento. Como disse, seria o primeiro de muitos. eu sou uma pessoa que antes de pôr em prática eu penso ao pormenor para levar ao público. Sejam eventos, sejam sessões, seja qualquer coisa. E refiro que a madeira sim deveriam apostar. Já têm vindo apostar e temos ótimos profissionais, tanto modelos como fotógrafos, ótimos profissionais. que alguns são valorizados, outros que também deveriam ser, porque acho que algo há para toda a gente. E pronto, acho que com a continuidade, acho que com o tempo, espero eu que as empresas e que muito mais apostem mais no mundo da moda e publicidades e que aproveitem o produto regional. Porque temos muito bom produto regional e acho que deveriam apostar mais nas meiras regionais porque têm capacidade. E não trazer tanto de fora o que vem de fora geralmente é mais valorizado que o que existe está dentro. Não é desvalorizar o que vem de fora. Atenção, porque são ótimos profissionais. Só que se temos trabalho cá e se temos ótimos profissionais cá e se temos beleza cá porque não aproveitar as coisas que temos e valorizar a nossa ilha e o que temos na nossa região. Muito bem. Beiti, depois não falta nesta coisa das missas, a Beiti está mais por dentro desta área e neste tipo de eventos. Não falta aquela missa ou isso já aconteceu e isto é um trabalho progressivo. Quer dizer, vão surgindo, depois vêm outras novas, enfim. Há pessoas que marcam realmente. toda esta... mas se calhar a nível das missas se calhar há falta de uma boa organização contínua que faça um trabalho de formação de divulgação que forma uma equipa mais uniforme. Sim, sim, sim. Uniforme. Não é aqui e ali eventos pontuais. Pontuais. Depois de ter uma continuidade aquele evento, grande evento. Miss Madara, por exemplo, que já se organizou há algum tempo e agora está um pouco escassido ou tinha que ser reutilizado. já não sabemos quem é a missa Madara, quem é que organiza. Se calhar é aí que falha um pouco. É necessário alguém que assuma a organização desse grande evento. depois temos tudo isto associado à imagem. A imagem é fundamental. A imagem é uma questão que diz respeito a toda a gente, ouvimos falar e de certa forma estamos todos interessados nisto. Mas a imagem é realmente o cartão de visita fundamental. É aquela primeira impressão que fica. O que é que acha, Luísa, neste caso, continua a ser assim? Dá-se muita importância à imagem e cada vez mais à imagem. É isso? Completamente. Completamente. as pessoas valorizam muito a imagem. Muitas vezes atacam, entre aspas, uma pessoa pela aparência. Como já tinha referido também em algumas entrevistas, eu não sou a Luísa Gonçalves que estou numa sessão fotográfica no meu dia-a-dia. Eu, nas minhas sessões, eu sou uma atriz. Porque não me podem julgar porque não me conhecem dia-a-dia, no meu dia-a-dia, a minha forma de agir e de pensar. E acho que sim, acho que as pessoas devem decolocar um bocadinho o impacto da imagem sem primeiro tentar conhecer a verdadeira pessoa. É se bem que no mundo da moda uma boa imagem, uma boa cara, sermos giros, termos um corpo adequado é fundamental. É um princípio para muita coisa. Isso é normal. Mas acho que a imagem é fundamental, mas também existem outros pontos que são fundamentais além da imagem também. porque termos sucesso não invalida só da imagem. Temos que ser simples, temos que ser humildes, temos que ter objetivos, temos que ter uma personalidade vincada, temos que ter certezas de que realmente queremos tal coisa, temos que lutar. Eu pessoalmente não gosto de coisas fáceis. daí que se cheguei aonde cheguei foi com muita luta e com muito suor. E valorizo pessoas assim, com garra, com luta e acho que tem muito mais sabor. Tem muito mais sabor. Beto, e o que que acha? É um cartão de visita cada vez mais valorizado. Sim, é um cartão de visita. Sim, é um cartão de visita. Sim, é um cartão de visita. Aquela apresentação, vá lá. É necessário trabalho, é preciso atitude. Porque com isso a falhar, a beleza não vai levar a lado nenhum. acima de tudo muito trabalho. Sim, e depois, no seu caso, foi Miss, mas tem vindo a mentir, digamos, o seu bem-estar físico. Sim, sim, mas antes de ser Miss já era modelo. Por isso, tudo aquilo que eu trabalhei na moda com as Missas não... Sim, foi. Só foi mais valia. Não mais valia. Porque se eu cheguei até aqui, no mundo da moda, foi graças do meu trabalho. Porque senão, não era fácil, não. Não é possível. Para além da imagem, o que é que é preciso ter? Bei Ti? Que valores? O que é que achas? O que é que... O que é que... O que é que... São colocadas de parte? só por isso. Mas, acima de tudo, é mesmo ser profissional no trabalho que está a fazer. Mas também há outra parte. Quando, neste caso, a Luísa, a Bei Ti, quando surgem, há certas... Nas redes sociais, as redes sociais fomentam a imagem, o desenvolvimento da imagem. Isso é positivo? Quando se expõem nas redes sociais, por exemplo, quando a Bei Ti, não sei se a Bei Ti tem Facebook, utiliza o Facebook para publicitar, vá lá, algum trabalho, alguma coisa da sua vida. Sim, isso faz com que... É importante, é importante a rede social para... Cada vez mais, acho que sim. Estar presente. É evolução, temos que estar... É evoluir também. E as redes sociais só fazem chegar cada vez a mais público. É uma forma de divulgar, de estar mais presente. E a Bei, a Luísa, neste caso, também tem muitos seguidores, pelo menos a sua página, no site oficial tem. As pessoas chegam ao seu trabalho, gostam de ver o que é que está a fazer. Sim, sim. Mas aquilo que sai na rede social é a Luísa Gonçalves, mais ou menos, não é totalmente exposta, não se expõe totalmente. Como é que é? De certa forma, sim. Quando estou a dar uma entrevista, sou o mais sincera e o mais natural possível. A nível de seguidores, sim, tenho imensa gente que me acompanha. Como já tinha referido, é lógico que não podemos agradar a toda a gente, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam e as críticas, tanto positivas como negativas, é fundamental, porque é isso que nos ajuda a evoluir. E as críticas, principalmente as negativas, temos que levar sempre com um sorriso estampado na cara, porque tem que ser mesmo assim. Mas tenho bastante seguidores e são essas pessoas que eu agradeço e que me foco, porque são essas pessoas que me valorizam. E pronto, e vida sempre para a frente e pensar sempre no próximo trabalho e para estarmos sempre a evoluir. Isso aqui é o mais fundamental. No seu caso, o Beti, também tem utilizado a rede para promover ou não? É promover, de certa forma, é isso que, o mostrar aquilo que faz. Não é promover, pois não. Não é promover, é se calhar mostrar aquilo que faço, mas não... no sentido de, sim. O objetivo de chegar ao maior público possível. Eu acho que nós chegámos lá com o nosso trabalho, porque a comunicação social serve para isso. De certa forma, é só, ou se calhar, dar a mostrar a alguns amigos, que podem não estar tão atentos na comunicação social. E acho que é uma boa forma de divulgar. E a moda, a imagem abre muitas portas profissionais. Futuramente, o que gostaria de fazer, de estar relacionada à área da moda, da imagem, ligada a estas áreas, ou o que gostaria também de ver, a desenvolver projetos? Se calhar, se calhar na formação, na formação de modelos. É uma lacuna que sente que existe cá na região, por exemplo, a formação, modelos, manequins, enfim. Sim, a formação. A formação. Se calhar é algo que me chama mais no mundo da moda. Faltam as escolas de formação, não é? Sim. Faltam as escolas de formação, de manequins, de bundes. Há um prazo que crie um, é como eu digo, um grupo uniforme. Assim como há escolas de dança, uma escola, protocolo, imagens. sente-se, Luísa, também. A formação é essencial nesta... É preciso ter a beleza, sei lá, a personalidade, conta tudo, mas também a formação é fundamental. É fundamental. Sim, porque, como eu costumo dizer, dar continuidade. tudo aquilo que queremos, somos. Eu acho que a formação é fundamental e há pessoas que no mundo da moda que, sem dúvida alguma, têm capacidade e têm tudo para seguir em frente e há outras pessoas que querem e que não é bem isso. infelizmente, infelizmente. Dou um exemplo, eu poderia querer ser médica e não tenho capacidade para tal. Sim, sim. Como eu não me vejo a ser modelo de passarelo, mas de fotografia, sem dúvida alguma. Acho que nós temos que optar por aquilo que realmente temos a certeza que temos capacidade e que realmente queremos ir em frente, mas principalmente que gostamos e que temos mesmo capacidade de ir além. É sentir que é naquela área que se sentimos bem e que se usa de paz. Temos que sentir que realmente queremos. Exato. Como a coisa ser manequim, modelo, neste caso, a Luísa, modelo fotográfica, é diferente. A Luísa obedece a requisitos diferentes, não? A Beti, o que é que acha? É diferente ser manequim, ser diferente? É diferente. É como já a Luísa referiu, para ser modelo fotográfico, é necessário ser um pouco atriz, é necessário saber interpretar vários papéis. Já a modelo passarelo, é apenas um cabido, mas tem que ter atitude, e isso nem todas as pessoas têm. É necessário ter atitude para poder passarem o que é pretendido pelo estilista ao público que está a assistir. É mais isso. É mais de entender. concordo, o passarelo tem que ter atitude, como a Beti disse, a forma de andar, tem que ter uma postura, uma pose, o andar com elegância, não é fácil também, no meu ponto de vista, ser um modelo de passarelo, porque requer muito trabalho, e aqueles requisitos que já tinha divulgado, a forma de andar, a postura, a elegância, tem muito que se diga. Tem muito que se diga. E concordo plenamente com a Beti. No meio disto tudo, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que é, pode ser uma conclusão errada para alguns, mas cada um faz o seu juízo de valor, que é, é uma sociedade do mais, que é o mais, que mais vale parecer do que ser. É isso. Estamos a passar este, há muitas transformações no mundo atual, a imagem conta muito, as pessoas parecem ser uma coisa que aqui no fundo não são, e passam a imagem que não são, as redes sociais ajudam a passar isso, a televisão, enfim, mas sentem isso, que dá-se muito valor, muita importância ao parecer e o ser não é assim, o parece que não é assim tão relevante. É, Beti, é assim, o que que acham? No nome da moda tem que ser a que são, não devem, não devem, devem ser realistas acima de tudo, com elas próprias, porque se não o são, vão acabar por desistir, ou vão, porque não vão ser elas próprias, é necessário, quem tem humildade vai conseguir, seguir em frente, e quem tem profissionalismo, mas, se fingirmos não ser, não ter, dificilmente chegaremos ao, onde queremos, é, ao, ao topo, ao topo, sim, onde queremos atingir, é isso, Lísia, a sociedade, hoje, dá mais valor ao parecer, do que ao ser, sentíssimo, sim, a tal como, porque, o parecer a mim, a minha opinião, toda a gente quer um momento de fama, toda a gente quer cinco minutos de fama, e, quando as pessoas conseguem os seus objetivos, e quando vão tendo a sua projeção, é lógico que temos pessoas que concordam, e outras que não concordam, isso é normal, e as que não concordam, provavelmente vão tentar fazer alguma coisa, para tentar prejudicar, em algum ponto, mas, quem está nesse momento, de fama, tem que ter a capacidade, tem que ter a capacidade, de ser forte, principalmente, psicologicamente, para ir sempre em frente, sempre em frente, porque os obstáculos, são fundamentais, e são esses que nos ajudam, a seguir em frente, a amadurecer, e a aprender. Essa base, a personalidade, é fundamental, é fundamental. Os valores são muito importantes, mas, por exemplo, no caso da fotografia, coloca-se a questão do Photoshop, os Photoshop, nas revistas, alteram as fotos, a gente às vezes vê, que aquilo, que não corresponde, que a fotografia das pessoas, não corresponde à verdade, porque ilumina sorridos, e fazem essas alterações, para tornar mais bonita, nesse caso, Luísa, tem em conta esse aspecto, o Photoshop utiliza, enfim, o... É assim, o Photoshop é natural, utilizar... É para retocar, vai lá, para dar... Exatamente, como eu costumo dizer... É como a maquilhagem, talvez, dá-se uns retocos, para ficar... Exato, como eu costumo dizer, perfeição também, não existe, não existe, perfeição não existe. É normal que, numa sessão fotográfica, onde ele tenha uma borbolinha, ou uma cicatriz, e, logicamente, que fica mal levar ao público, com esses pequenos pormenores, e isso, o apologista do Photoshop. Tenham atenção, sempre que levo uma sessão, ao público, tenho sempre em atenção essa parte do Photoshop. É lógico que não vou mencionar mais aprofundadamente a parte do Photoshop, porque isso já diz parte ao fotógrafo. Sim, sim. Tomem atenção, falo sempre com o fotógrafo, do que gosto, do que não gosto, mas já não sou fotógrafa, sou fotógrafo... Mas, regra geral, é a Luísa genuína, gosta de passar uma alma... Gosto de algum bocadinho. Sim, mas a sua fotografia, neste caso, passa de um valor, dos valores fundamentais, quem acompanha o seu trabalho repara nisso, que é a sensualidade e a beleza. Luísa aposta muito nesta base, vá lá, para fazer os seus trabalhos. Sim, sim. É a sensualidade, porque acho que, às vezes, nós gostamos de alterar, mas há coisas que já nascem conosco. Acho que a sensualidade, entre aspas, acho que já nasceu comigo, é natural. Apesar de, às vezes, tentar alterar algumas coisas, mas não podemos alterar algo que já nasce connosco radicalmente. Apesar de ter, também, esta última sessão que foi lançada, que foi um trabalho completamente diferente dos anteriores, que teve a ver com o balé, e, parecendo que não, o balé, no fundo, é uma modalidade que tem que transmitir a elegância, a postura, e também a sensualidade. Mas que ajudou. E que ajudou também. E que ajudou. Mas, tenho plena noção que sou versátil e que consigo se adaptar e encarnar nas pessoas qualquer tipo de personagem. Porque o querer é poder e o poder é ter. É, sim, pensar muito positivo. É bem. E também, quando desfila, quando fazia os seus desfiles, emanava, irradia, simpatia, mas a beleza, a sensualidade está muito próxima daquela projeção daquilo que passa aos outros. É isso que gosta de passar? Ou não? O que gosta de transmitir? Eu mesmo. É. Apenas isso. Sou simplicidade e... Vem no que também... Seria muito mais simples e aquilo que eu sou. Sim, sim, sim. E, claro, que o objetivo é mostrar aquela peça, aquela peça que nós levamos. E, por isso, não podemos exibir-nos nem fazer grandes espetáculos porque apenas estamos a passar para virem a roupa, não para nos virem a nós. Exato. É isso que às vezes confunde. Sim. A pessoa tem que passar a roupa, o objetivo é a roupa. Sim. Não somos nós. Embora não esteja totalmente desligada, não é... Sim, não está. Não é... É mantequinho... É preciso ter técnicas e ter postura para fazer isso, claro. Para... E, por exemplo, a vossa opinião agora quando uma pessoa... Quando vamos uma... Para lá, uma entrevista, uma entrevista de trabalho, uma entrevista... O que é que... Numa entrevista de trabalho, por exemplo, o que é que... Que sugestão é que a Luísa dava em termos de roupa, cabelo? O que é que... Sei que a Luísa tem um rubric na rádio. Sobre tendências, sobre, enfim... Também fala desses aspectos. Uma pessoa que vai a uma... Um candidato a um emprego. O que é que deve... Como é que se deve apresentar, Luísa? Primeiro, tudo depende do emprego como é que está. Mas, eu concordo que deve-se apresentar da forma mais simples, que acho que a simplicidade é fundamental. também tem a ver com a personalidade, não é? Exatamente. Isso é uma questão muito... Às vezes, cai-se no erro de apresentar muito formal, talvez e não, e a pessoa não liada e não ser nada formal. Exatamente. Exatamente. É uma questão muito complexa que existe o formal com mais simplicidade, existe o formal... Existe o clássico, onde é que... Tem que saber para qual é o cargo. Qual é o... Exatamente. Sim, sim, sim. Tudo depende da entrevista para o local em questão e depende da pessoa. Sim. Porque nem tudo, por exemplo, o que me fica bem a mim poderá não ficar bem à beita e vice-versa. Tem muito que se diga nessa questão. E sim, tenho a minha rubrica na rádio com o Ricardo Relvas. Amanhã, eu já estou a preparar o meu programa para amanhã, mas eu não. Nossa. digamos assim e que fale de uma forma em geral das tendências. Não fale em pormenor. É de uma forma em geral sobre as tendências dos militares. Não aconselha, vá lá. Não dá aconselhos sobre moda, ou dicas. Do aconselhos e do dicas, mas numa forma em geral, porque seria complicado dar as dicas para uma senhora mais magra, para uma senhora no intermedio, para uma senhora mais forte. Dica de uma forma em geral e na rádio a delusina acho que se percebe perfeitamente que temos que falar de uma forma em geral para passar para os ouvintes. E a forma de se apresentar nas entrevistas, aquilo que a Luísa diz, numa entrevista de trabalho, é muito importante, tem muito a ver com a personalidade, respeitar a maneira de ser, é isso. sim, não mostrar que não é, mas também adaptar-se ao cargo que supostamente vai à entrevista. Se vamos para trabalhar num restaurante, não vamos vestidos da mesma forma como se fossemos para um banco e vice-versa. Isso, temos que avaliar cada situação, vamos vestidos adequados àquela profissão. àquele momento, sim, naquela profissão. Mas isto para dizer que a imagem é muito importante, é muito importante e às vezes depende da nossa vida, o futuro profissional às vezes depende de uma entrevista de trabalho. Se aquela entrevista correu mal porque está desarranchada, mas não só a imagem. Sim. Mas há quem critique também, que valoriza muito a imagem, mas também se vê ao outro lado. É o primeiro impacto. ao outro lado do excesso de meditização da imagem que se vive hoje em dia. Porque, mesmo que a pessoa seja muito competente, o primeiro impacto é quando não é o melhor, as pessoas já ficam com o pé atrás e não não levam-se calhar tão a sério. Aquela pessoa já vai ter que se esforçar mais um pouco na entrevista para poder conseguir se calhar passar. Já a imagem se calhar leva uns pontos de avanço. E um destes surgiu um estudo que diz que as pessoas com melhor aparência, melhor imagem, enfim, também são conceitos um bocadinho diferentes. Há a apresentação, a imagem, enfim, mas de uma forma geral que as pessoas que têm melhor imagem, melhor aparência, vão lá, ganham mais do que aquelas que têm menos numa apresentação talvez não tão boa, como uma pessoa que é bonita, tem determinados parâmetros que a sociedade se alienta, gosta de ver. Isso também, vocês sentem isso? As pessoas sentem que, com a pessoa que nós quando nos produzimos, nos arranjamos, somos olhados de maneira diferente. Quando não nos arranjamos, estamos assim mais informais com mulheres, pronto, neste caso. É isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que a beleza, o sermos bonitos ou bonitas e nos apresentarmos bem, por um lado é bom, mas por outro traz os seus problemas. Completamente. Sim, problemas. Problemas tais como quando uma mulher é chamativa, arranja-se bem, aparenta bem, é normal que haja a diversidade, entre aspas, não é olhada um bocadinho de forma diferente. Português correto, ai, porque deve desachar, tem a mania, acha-se demais, tem a sua parte boa como tem a sua parte, tem a sua parte positiva e a sua parte negativa. é muito relativa também essa parte. Hoje em dia, as mulheres arranjam-se mais para ti? No seu dia a dia, não, até isso, nesses contatos, as pessoas são amizados. Cada vez mais, cada vez mais, sim. Acho que as adolescentes têm mais cuidado, cada vez mais, da sua imagem, não só com a parte do vestuário, tanto como maquilhagem, cuidar do corpo também. Acho que cada vez mais as pessoas preocupam-se com a imagem. E é bom, em idades, digamos, um pouco precoces, ter já essa noção de que... É bom, se calhar, ter um pouco de cuidado se calhar com a alimentação. Isso é importante ter desde cedo. mas já, a maquilhagem, isso não, acho que não é necessário já... Há uns 12, 13 anos, vá lá. Não é necessário. Sim, deixar transparecer talvez mais a naturalidade, mas realmente as raparigas a noite é muito chamativa em termos de... Cada vez estão a crescer mais cedo. Estão a sair mais cedo, por isso obrigas a se tornarem mulheres mais cedo. Também tem a ver com isso, exatamente. Para terminar, que conselho, não sei se é o termo mais correto, conselho, a gente dá um conselho, mas, enfim, que opinião, qual a vossa opinião a alguém que vos aborda e que se interessa por vocês que têm como pessoas de referência? A Beaty Fulmice Madeira, é uma pessoa muito conhecida também não só no nível regional mas a nível nacional têm essas experiências em nível internacional que dá um nauau muito grande, muito importante. A Luísa igualmente na área da fotografia, o trabalho é muito conhecido aqui e é além fronteiras. A começar pela Luísa, o que é que é preciso ter? Como é que é preciso ter para realmente isso? Para aplicar-se nesta área da moda, da imagem, seguir um curso de... seguir uma área de modelo, de manquim, enfim, tudo relacionado. como tinha referido para seguir com a moda para a frente, neste caso, eu falo por mim, a fotografia. No mundo da fotografia temos que gostar mesmo, temos que amar mesmo, estar à frente das objetivas e ter... porque o mundo da fotografia requer muita paciência, muita dedicação. São muitas horas. Às vezes, uma sessão fotográfica leva algum tempo, Falando desde a preparação que leva o seu trabalho, porque quando decidimos fazer uma sessão fotográfica, tem tudo um conjunto de coisas para transparecer, para transmitir às pessoas o que é que aquela fotografia, o que é que aquele cenário está a transmitir. Isso é a parte da preparação que dá o seu trabalho. E depois, no momento da sessão, requer muita paciência também, porque às vezes surgem imprevistos, ou com a luz, ou o espaço, ou mesmo uma pose e temos que estar ali a repetir, a repetir para que tudo avance da melhor forma. Daí que no mundo da fotografia, falo por mim, requer muita paciência, muita dedicação, principalmente a estas duas vozes. E se for bem, se a pessoa se dedicar bem a essa área, evolui e consegue, digamos, ter uma estabilidade financeira, Luísa, para isso tem que trabalhar muito, tem que insistir muito, tem que dedicar-se muito. Acho que estabilidade financeira, nos digas dois, cada vez mais, é complicado. E pronto, há trabalhos que são remunerados, há outros trabalhos que não são remunerados, muitos trabalhos temos que fazer por amor à camisola, e daí está, temos mesmo que amar aquilo que fazemos, porque muitas vezes, também para conseguirmos outros trabalhos, temos que fazer por amor àquilo que fazemos, que não são remunerados. E pronto, daí que também está uma questão que tenho fé e espero que vá se alterando essa parte de valorizarem o mundo da fotografia, os próprios fotógrafos, e que haja trabalho nessa área para que sejamos também remunerados, porque se realmente gostamos daquilo que fazemos e se fazemos com todo o nosso amor e carinho, é lógico que merecemos a nossa recompensa, digamos assim. Muito bem. A moda é um mundo, não é? Que abram muitas portas, organizações de eventos, enfim, tanta coisa. e a Betina, neste caso, também tem desenvolvido a sua vida neste mundo. As pessoas pedem-me conselhos? Talvez as pessoas mais que... Sim, sim. Pouco experientes. As adolescentes pedem muitos conselhos porque têm uma visão da moda que seja uma visão fácil, como se fosse fácil estarmos, como se fosse possível tudo, tudo fosse possível para chegar lá. E não é? Não é, pois não. E digo-lhes que têm que ser elas acima de tudo e saber que isto não é uma brincadeira, é preciso trabalhar, é preciso ter atitude, é preciso ter valores, não... Não se faz de um dia para o outro, não é? Sim, claro. Ninguém é modelo, ninguém é miss, ninguém é menino de um dia para o outro. É um trabalho muito evolutivo e a formação que a Betina tanto defende e que é muito importante. Sim, sim. teve uma boa, uma excelente base que foi a Modage. Ah, sim, sim. Foi muito boa a nível de formação e eu agradeço. Grata. Mas está agenciada nesta atualmente, Não, a Modage já não existe. Mas foi uma boa escola a Valar. Foi um grande pilar, por isso mesmo, é falta uma boa escola para... Profissional, exato, sim. Sim. É isso. Sim, esse é um sonho que a Betina neste caso alimenta ver um dia uma escola assim como uma escola profissional de turismo para, não é? E a fotografia também exige formação. Não, Luísa, o não. Primeiro o gosto. O gosto, sim. Mas não precisa perceber um bocadinho com o funcionamento do equipamento. Sim, sim. sem dúvida alguma. Sim, mas é bom ficar a saber se não se mente abranger. E conhecer-se a si própria. Sim, conhecer-se a si própria. Quais são os ângulos, quais estão... Ah, exatamente. Isso. Por exemplo, como no passado fui bailarina durante alguns anos, acho que a pose e a postura ajudaram-me e ajudam-me imenso nas poses com o modelo fotográfico. Ajudam imenso. Mas é lógico que com o tempo vamos nos aperfeiçoando e lógico nunca sabemos tudo. Estamos sempre a aprender. Cada sessão para mim é como se fosse uma primeira. Nunca sei nada. Nem quero saber tudo porque aí é que está a piada é irmos sempre sempre aprendendo. E continuo e digo estou sempre a aprender e cada sessão é como se fosse uma primeira e quero estar sempre a evoluir a evoluir e gosto de ver as minhas sessões desde a primeira até agora e gosto de ver o quanto eu fui evoluindo. Aí é que está a piada. E quero que seja e que continue assim nesta forma. Muito bem. E para terminar, Baiti, nós temos um mercado regional. Vivemos numa ilha mas tem muitas potencialidades. Podemos crescer muito. Temos pessoas muito bonitas com personalidade muito diversa muito atrativos. tínhamos essa potencialidade não é? Tem que ser bem aproveitada melhor aproveitada. Sim. Por vários quadrantes o governo as empresas enfim as organizações a nível político e que nós estamos a passar uma crise anormal que à moda também vai se ressentir com isso. Mas espero que isso venha a reforçar o trabalho por parte das pessoas para que isto evolue para frente. isso, claro. Muito bem. Muito obrigada Baiti Rodrigues obrigada pela presença pelas palavras bonitas que disse também são muito importantes a Luísa Gonçalves também pela presença sempre que tive antes e pronto e continuem nos vossos trabalhos e continuem sempre a brilhar e também a ajudar os mais novos que gostam que são que é uma área belíssima a área da moda da imagem e que vale a pena e vale a pena investir. É verdade vale a pena Muito obrigada. Obrigada. Obrigada nós.